Sabe aquelas postagens nas redes sociais que muitas vezes passamos horas assistindo? Como por exemplo o ataque das formigas gigantes em Maringá, ou até mesmo uma catedral um tanto diferente. É, se você é daquelas pessoas que passam horas e horas dando like nas postagens, tem aqueles que passam horas criando esses conteúdos. Nós temos piadas que vai desde falar de bairros, tem gente que fala sobre as ruas, a forma com que se locomove e tal, onde está condicionado e tudo mais. O Maringá se aceita demais e assim, hoje a gente está mais ou menos ali na casa de uns 40 mil pessoas na base. Se eu for contabilizar Facebook, Instagram, YouTube, todas as nossas frentes, Twitter que está muito forte. Então o Maringá está abraçando essa causa. Luiz é o rostinho por trás de muitas postagens. Ele decidiu criar o canal logo no início da pandemia. Antes era apenas um passatempo, mas hoje a brincadeira se tornou uma fonte de renda. A coisa aconteceu meio que junto, assim. Quando eu lancei o canal, eu ainda estava trabalhando com o CLT e tudo mais, só que a coisa começou a tomar mais, eu tinha mais tempo dedicado às redes sociais do que efetivamente conseguindo trabalhar. Então quando eu consegui rentabilizar a rede social, consegui fazer grana, aí eu falei, não, agora está na hora de virar a chave e trabalhar 100% com isso. No Brasil são mais de 150 milhões de pessoas com acesso à internet e 66% delas já estão ativas nas redes sociais. Tanto Facebook, Insta, Twitter e muitas outras. E foi durante a pandemia que o número de digital influencers cresceu cerca de 70%. E quem aproveitou a onda foram os empresários. O retorno do comerciante que anuncia com a gente é o nosso foco, na verdade, né? O cara que entra na parceira e fala, olha, quero colocar o meu produto aí. A gente quer que esse produto venda, então a gente foca muito nisso e movimenta muito isso. E o retorno acontece, as pessoas têm essa necessidade. Elas vão lá, comem, tiram foto e, por exemplo, o que aconteceu com o pastel. As pessoas vão, tiram foto daquele pastel no formato da catedral. As pessoas vão, tiram foto e compartilham e falam, olha gente, a gente está aqui, conforme vocês deram a dica, conforme apareceu aí com vocês e tal. Isso, além de trazer muito conteúdo para a gente, já é uma coisa muito bacana, gera ali um burburinho ali na comunidade e faz com que as pessoas interajam entre si, que é muito legal, a gente gosta muito disso. E olha que a parceria entre influenciadores e empresas deu super certo. Uma pesquisa divulgada pela Global Consumer Survey revelou que o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking onde as pessoas compram produtos porque uma celebridade ou algum influenciador fez o anúncio. Em segundo lugar, temos a China, que em 2019 ocupou o primeiro lugar no ranking, seguidos pelos indianos, mexicanos e italianos, que também estão no topo da lista. A pandemia, ela tornou tudo mais digital. E o fato de você levar a seriedade do trabalho para o digital, as pessoas passaram a entender que, opa, eles não estão só brincando de postar, não é só uma coisa que eles estão fazendo da cabeça, assim. Então, acho que isso foi uma coisa que foi muito positiva para todos os influencers. Nós passamos a trabalhar de forma correta, de forma focada, direcionada no ambiente digital e podemos ser vistos pelas empresas e por gente que... Hoje a gente tem campanhas, né, que utilizam digitais influencers ali como personagens principais da campanha. Isso é muito legal. Nas redes sociais encontramos diversos profissionais nessa área. Luiz decidiu investir naquilo que ele mais ama. E pelo nome da página, já dá para adivinhar, né? Primeiro que eu amo muito essa cidade, então, assim, Maringá para mim é minha casa, é onde eu nasci, então eu sou maringaense demais, defendo muito. E todos os canais que a gente tinha, tenho vários outros digitais influencers, inclusive que são amigos meus e tudo mais, cada um tinha o seu nicho. Só que para a gente fazer o humor especificamente sobre a cidade, ainda faltava. Essa lacuna ainda estava precisando de alguém que viesse e pegasse isso de uma forma, abraçasse essa causa, né, digamos assim, e levasse o humor até a vida das pessoas que acho que essa é a missão. Entre tantas postagens, tem sempre aquelas que mais marcaram e rodaram o país, não é mesmo? Com certeza a Frozen, passeando por Maringá, tanto chegando na rodoviária quanto indo embora, sendo presa, quando fez aquele friozão. O pastel é um outro clássico. E tudo que tem muito a ver com a cidade, quando a gente fala do Buracão, do Parque do Engá, quando a gente fala da Colombo, quando a gente coloca posts relacionados com a realidade de todo mundo, é muito sucesso. E para quem quer investir nessa área, o mais importante é estar sempre conectado. E é muito bom. O que é isso?